A mais um vídeo do canal, eu sou a Helga e hoje eu vou trazer para vocês esta maravilhosa que está aparecendo aí para vocês. Gente, olha que linda! Essa planta aqui eu ganhei de presente de ninguém mais, ninguém menos do que eu mesma. Eu me presenteei com ela, era um desejo meu de ter essa suculenta já há muito tempo e eu consegui encontrar ela e trouxe para fazer parte da minha coleção. Gente, eu estou me sentindo mais colecionadora do que nunca e estou muito feliz. Essa planta aqui para você que ainda não conhece é a Albuca espirales. Olha só, ela é uma planta nativa da África e da África do Sul e ela tem esse nome, né? Espirales, por conta de suas folhas. Olha só que linda! As pontinhas delas todas encaracoladas em espiral. Ela também é conhecida como planta sacarrolha e suculenta espiral. Olha só, planta sacarrolha porque lembra, né? Aquela voltinha do sacarrolha suculenta espiral. Ela é muito linda, ela tem as suas folhas bastante suculentas. Olha só, bem rígidas, nesse aspecto bastante interessante e as suas folhas são verdes, meio azuladas. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Olha que linda! Ela é uma suculenta bulbosa, né? Então aqui de baixo ela tem o bulbo. Deixa eu tirar aqui a plaquinha. Então aqui embaixo ela tem o bulbo dela, né? E aqui, olha só, como vocês podem ver, já está saindo outra mudinha. Olha que linda! Ela se reproduz através de sementes e também através das cascas, né? O pessoal chama isso aqui de uma cebola. Ela parece muito a cebola trepadeira dos vídeos que eu tenho no canal, se vocês não viram ainda. Inclusive eu ensino a fazer as mudas da cebola trepadeira. É a mesma técnica que a gente usa para essa albuca. Então a gente descasca aqui, né? Ela forma essa... O bulbo dela fica um pouco para fora, está vendo? E aí conforme vai crescendo, você pode ir tirando essas cascas, depositando elas sobre o substrato e depois elas vão te dar novas mudinhas. E aqui já está saindo outra cebolinha aqui. Eu peguei essa. Tinha bem maiores do que essa. Mas eu quis pegar essa muda aqui por conta dessa mudinha que está nascendo. Ela é a única que estava com mudinha embaixo. Então ela gosta de um solo bastante drenado, bem arenoso mesmo. É uma planta nativa da África, como toda suculenta. Ela é uma planta que resiste bastante a solos mais arenosos, né? E você tem que tomar bastante cuidado com relação à adubação dela, a fertilização dela, né? E com as regas. Se você regar demais, vai apodrecer essa batatinha e você vai perder a sua planta. A fertilização dela também pode ser aquela fertilização líquida feita sempre na época vegetativa ou do crescimento. Ela está na época vegetativa dela agora, que são essas folhas, né? Essas folhas, elas caem depois, tá? Em locais que tem climas mais amenos, eu acredito que aqui na minha região possa ser que ela fique com as folhas perenes e não caia. Mas normalmente ela perde essas folhas após a floração e a frutificação. Então ela está no período de outono, época de crescimento dela, uma época boa para ela, o crescimento vegetativo, que ela fica bem bonita. Depois vão vir as flores que saem do centro da planta, bem alta. Ela vem até aqui, ela se projeta no alto das folhas e as suas folhas são pendiculares, eu acho que são assim, né? E ela é amarelada, meio esverdeada. Se essas flores forem polinizadas, elas vão gerar frutos e dos frutos sairão as sementes. Depois cai, né? Esse ciclo aí, ele começa agora vegetativo de outono, que a gente está agora, passa pela primavera, pelo inverno. E no início da primavera, ela já começa a perder as suas folhas, depois entrando no período de dormência, que é aí do finalzinho da primavera para o verão. Nesse período de dormência, ela deve ficar sem regas, com o seu bubo enterradinho, assim, na terra. Você não rega e aí você volta a cuidar dela novamente no início do outono, que é a hora que ela começa novamente a vegetação de suas folhas. Então, ela é uma planta bastante apreciada, muito linda mesmo pelos colecionadores que gostam de suculentas. Tenho o sonho de ter uma planta dessa daqui e o meu foi realizado. Eu fiquei incrivelmente feliz, né? Porque é uma planta de uma beleza bastante exótica, né? difícil de ser encontrada e que traz bastante beleza mesmo para o ambiente. E ela gosta de ficar, gente, na luz solar, tá? Ela gosta de bastante luz solar. Quanto mais luz solar, mais encaracoladinha vão ficando as pontas das suas folhas. Se você deixar ela em ambientes internos, ela vai ficando com as folhas lisas. Então, ela não vai encaracolar. Então, se você quiser ter essa beleza das folhas, que é a característica dela encaracoladinha, vocês deixam ela na luz solar. Eu trouxe ela para a minha casa ontem. Ainda não coloquei ela no sol. Estou trazendo ela aqui fora hoje só para gravar o vídeo para vocês. Quando eu fui fazer compra para a loja, estou até com umas... Belezinha. Ai, meus cachorros estão aqui. Sai, Band! Olha só, ontem eu trouxe a rosa do deserto. Olha que linda. Uma caixa de rosa do deserto lá atrás. Algumas suculentas. Eu trouxe outras novidades suculentas também. Vou mostrar para vocês. O cacto, orelha de Mickey. Olha só, eu consegui encontrar ele na cor rubras. Os pelinhos. Eu fiz o último vídeo e falei que eu só tinha do amarelo e do branco. O cacto, orelha de Mickey. E consegui encontrar o rubro. Olha que lindo. Muito legal, né? Então, voltando aqui para a nossa suculenta. Espera aí, gente. Vou dar uma travada aqui por causa desse cachorro. Então, finalizando, eu só queria mostrar para vocês. E, assim, quando eu for separar essa mudinha, eu vou mostrar para vocês a separação dela. Eu tenho conhecimento como é feito por conta da cebola trepadeira. Que eu pesquisando aí pela internet, vendo outros vídeos, né? Vendo artigos sobre a albuca, eu vi que é praticamente a mesma coisa. Então, não tem mistério. E como eu tenho bastante cebola trepadeira lá e eu cuido bem delas lá, o cuidado é o mesmo. Então, eu acredito que eu não vou ter dificuldades. E dizem que é uma planta bastante tranquila de cuidar, né? Aí, está aqui minha linda buca. Deixa eu tirar ela daqui da capinha que ela veio. Olha só. Para vocês verem. Olha aqui, gente, o bulbo dela. Estão vendo? Olha lá embaixo. Está vendo as camadas da casca dela? Então, nessas camadas aí que vocês tirando essas casquinhas, ela vai dar as novas mudas. E aqui é a nova mudinha dela. Aqui, olha. Vai dar para ver melhor por aqui, olha. Olha só. Essa aqui já está sendo descascada para fazer outras mudas. Está vendo que a casca não está completa? E aqui vem a outra cebolinha. É bem parecida mesmo. Muito linda. A outra cebola trepadeira, as folhas delas são bem mais fininhas, né? E dizem que as flores delas têm um cheiro de baunilha, né? Meio amanteigado. Deve ser um escândalo lindo. Vamos ver se a minha flor, é época agora, né? Vamos ver se a minha der flor. Aí eu já trago para vocês o vídeo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no meio. Só folhas, está vendo? Aí eu trago o vídeo mostrando para vocês. É isso daí, gente. Vocês gostaram de conhecer mais esta lindinha que está aqui na minha coleção? Na nossa coleção, né? Vocês sabem que eu vou mostrando atualização. Eu sempre volto mostrando as plantas, os cuidados, as dicas. Eu sempre vou fazendo o possível para vocês me acompanhar. Então, se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilha nas redes sociais de vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos se despedir com esta vista linda dessa albuca. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.